Fala galera, tudo bem com vocês? Já aí novamente fazendo pra vocês um vidinho, um vídeo de umas comprinhas que eu fiz o outro, a galera gostou muito então resolvi, né? Fiz uma compra só que essa compra foi meio diferente, galera vou mostrar pra vocês aqui eu fui pegando algumas coisas que eu queria usar hoje, né? e acabando que deu um valor ali de 100 reais e eu acredito, por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora porque eu acredito que nem todo mundo faria uma compra daquela por 100 reais não gastaria 100 reais com essa compra que eu comprei já deixa aí nos comentários se você gastaria 100 reais ou não nesses mesmos índices aqui que eu acabei de comprar deixa eu mostrar pra vocês e vocês já vão aí nos comentários vão dizendo se gastaria ou não gastaria o que compraria com 100 reais no lugar dessas coisas que eu comprei aqui aí galera, o que eu comprei hoje que eu venho trazendo 100 reais vou mostrar aqui item por item eu fui comprando aleatório fui comprando coisa aqui que deu vontade foi eu e o meu menino lá e tal eu comprei aqui, ó energético comprei um, né? dois comprei essas Coca-Cola garrafinha aqui a gente chama de Juninho aí eu comprei aí eu comprei duas unidades dela peguei duas unidades essa aqui é Diet, tá? e peguei também um Guaraná comprei também, galera este molho é um molho de Sherden pra gente comer algum salgadinho aqui topzão vai acompanhando vai acompanhando aí, galera já vai deixando aquele like já vai deixando nos comentários se vocês comprariam 100 reais gastaria 100 reais com esses índices aqui que eu trouxe peguei uma ervilha nem sei pra que que eu peguei ervilha mas eu peguei mais um start mais um energético tá aqui, ó os dois mais um peguei três comprei uma sardinha no molho de limão comprei esta azeitona verde que eu gosto uma azeitona verde um molho de pimenta malagueta verde pra experimentar eu acho que é top esse aqui, hein? um pacote de batata palha um pacotinho de batata palha que eu gosto de tá comendo ela avulso comprei também essa caixinha de uva que tá no tempo de uva aqui então tá super barato é tempo de coelho de uva aqui no nosso estado na região não mas no estado então tá super barato comprei a caixinha de uva tem mais aqui gente vai acompanhando comprei este este hambúrguer já industrial pronto ele é só colocar no microondas e pra esquentar e comer esse aqui é pro meu filho meu filho que escolheu é e agora vai o melhor da da comprinha aqui, hein? comprei esses essas duas salsicha em conserva fazer petisco gente agora olha este molho é o molho de alho eu achei interessante que ele não é branco é amarelo vamos ver o sabor dele e agora um choppizinho né? pra relaxar peguei só dois latão aqui de chopp da brama e também eu acho que quase todas as compras que eu já mostrei aqui né? né galera sempre tem não podia faltar nessa também né? um vinho o tempo deu uma esfriada e um vinhozinho cai muito bem deixa eu ver acabou acabou a compra e a comprinha de hoje foi essa aqui deixei aqui em cima na bancada aí tá aqui todos os entre da compra de hoje ó a galera tá curtindo demais e gente se deixa aí nos comentários é um segmento de como que vocês querem que eu faça esse aqui foi aleatório fui do supermercado só pra comprar o vinho e eu acabei trazendo isso tudo aqui cem reais agora fala aí pra mim nos comentários se vocês gastariam cem reais comprando esses item aqui que eu acabei comprando tá aqui toda a minha compra de cem reais gente ó vou colocar todos os item aqui ó dá pra ver está está todos aqui ó vocês comprariam ou não compraria essas todos esses item pra gastar cem reais deixa aí nos comentários então agora eu vou arrumar né colocar tudo na geladeira que a maioria aqui é coisa de geladeira e depois vou começar a degustar né meu chope o meu vinho meu energético já vou fazer um petisco aqui pra mim tomar comer com o vinho né eu vou fazer aqui um prato de frios uma farofinha dá pra montar aqui uma farofa né de salsicha azeitona batata palha e a ervilha super top pra comer com o vinho ou o chope né então é isso galera tá aí a minha comprinha eu fiz um vídeo trazendo aí comprinhas eu não lembro muito o nome do tema mas foi comprinha pra petisco do sábado da noite algo assim aí a galera usou o arroba o arroba gessimario2 que é o meu instagram vou deixar aqui embaixo pra vocês o endereço do meu instagram aí comentou né faz outro traz outros compra mais coisa ficou super top galera eu preferi que vocês comentassem aqui no vídeo aqui no youtube e pode ficar à vontade nas minhas redes sociais comentar lá no instagram no facebook também mas havia um vídeo aqui comente aqui por favor pra ajudar pra dar divulgação pra mais gente ficar sabendo se você não for inscrito se inscreva no canal ativa o sininho pra receber a notificação compartilhe comente curte bastante a galera também lá nos comentários falou assim que é desnecessário colocar o valor então por isso que eu não falei o valor nessa comprinha hoje mas se a galera voltar a comentar dizendo que é pra mim colocar valor eu falo o valor das compras aqui o valor total o valor da unidade e é isso então vou ficando por aqui vou preparar minha farofinha e espero vocês no próximo vídeo fui tchau tchau